Segunda leitura, leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois, por causa dele, foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. De sorte que em tudo ele tenha primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude. E por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue na sua cruz. Palavra do Senhor Palavra do Senhor